Aquadome, velho, porra. Oh, é isso? Ah, o cara saiu, o parceiro dele quitando, esse pari foi puto. Não, mas ele nem era da party dele. Não era? Não. What? For what say? What the fuck say? Nossa, judei o cara. Eita, porra, fudeu aqui, mano. Noooossss. Olha quem que ele pegou agora. Ah, o dunk do maluco. Olaço. Vai. Tá doido. Isso vem com essa musica. Real. Nossa, mano. Nossa, cara, tô puto já. Vai. O que? Nossa, eu vi isso. Desce, desce. Ah, cara, o problema é que esse mapa aqui, cara, eu sempre perco nesse mapa, mano. Não tem como. Esse cara nem joga também. Vai. Ele foi bem normalzinho, ele nem fez nada, cara. Tá ligado. Minha, minha, minha. Ah, mano, olha a merda que eu fiz, meu deus, cara. Boa. Ah, velho. Ah, não. Trolei, trolei também. Ih, saibiu. Ah, não. Olha o lock. Pode ser. Pode ir. Não, corre o trasteiro. Nada. Nossa, eu passei. Tira. Vai que tu tá de boa ali. Tenta bloquear se tá sem boa. Boa. Ah, não. Opa. Sem mim. Me... Mano, eu vou quitar, velho. Tô jogando muito mal aí, sabe? Vai. Mais. Dá aquela bicuda. Tentar bloquear. Tira. Vai, vai. Ai. Boa. Mentira. Deixa. Tirei, tirei. Sem buff. Pinch. Pinch. Vai. Ih. Fudeu, mano. Fudeu, 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 fudeu. Consegui tirar um pouco pra trás aí. Pode ir, pode ir. Pode ir. Opa. Ih. Vai ficar aí. Ah, mano, cara. Nossa. Você tem que explodir ele, velho. Não, não deu. Vai, vai. Pode ir. Boa. Vai, vai. Vai, vai. 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 Ah, mano. O Block. Ih, velho. Tira. Boa. Hum? Nossa. Hummm, eu não dei o devalco aí. Não sei por aqui. Boa, o cara foi pro cilinho, velho. Ah, tirei. Ó, a Mise tá sem post. Aff, o cara tirou. Pra que é tua? Não, vinha. Vou pro lado aí. Vai. Vinha então. Tirei e explodiu ele. Pode explodir o cara. Ah, isso foi vingança. Me... Aff, mano. Gostei 3 mal. Vai. Hum. Quase. Hummm, tirei. Não. Me... Deixa. Tá, é só girar e dar aquele chute. Boa. Minha, minha, minha. Ah, mano. Não tá entrando a bola. Acho que eu vou. Deixa. Ah! Ah, minha. Vai ficar pra baixo. Minha, minha. Ai. Vai. Vai. Pinte. Ó, vou tentar cruzar. Vai. Nice. Nice. Finalmente, mano. Hum. 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 O que ele me chutou no gol... Acho que ele não pega, velho. Sei lá. Ai, minha, minha. Hum. Atira. Ah, não mano, o cara me chutou e eu dei na bola, cara. Porra. Vai. Tem... Tem, o cara me chutou. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Extremamente. Tá saindo. Hum. Hum. Nossa! Nossa, ele me alocodeou. Nossa. Opa. Tu me chutou. Tá, deixa. Extremamente calmo. Gol. Toda a jogada foi muito calvada, né? Eu vi na hora que ele tava vindo, eu chutei bem na hora que ele tava vindo. É só segurar agora. Nossa, cuidado. Cuidado que eu tava vindo. Fudeu. Ei, cara. Vou quitar. Eu dei um double jump, mano. Até que pariu, velho. Era pra eu dar um jump só, eu atrapalhei todo, mano. Ah, velho. Isso aqui é aquadome, cara. Só perco esse aquadome. Deixa. Ah, velho. Ah, mano. Sério, olha os caras atrapalhavam. Vai que tu. Ah. Não. Não. Vai. Ah, não, cara. Pegou o buff. Ah, mano. O que o cara fez? Ih, velho. Fudeu. Sem o buff. Ah, mano. Eu brisei, velho. Cuidado. Pô. Nossa. Gol. Ah, mas... Me. Me. Meu Deus, cara. Não. Ah, mano. O cara, ele jogava 3B. Ah, 2, 2, 2. Ah, mano. O cara, ele jogava 3B. Ah, 2, 2, 2. Ah, 2, 2. Hum. Ups. Ó, amazing de novo. E o outro cara ali. Vai. O cara jogava bem. Só pelo que off já deu pra ver. Ó. Gol. Não. Gol. Ah, velho. Nossa, boa, velho. Boa. Sem o buff. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Minha, minha. Ai. Ai, brisei, velho. Caralho. Tá sem o buff? Eu vou tentar. Que coisa, velho. O cara vai. Tirei, tirei. Só trocar aqui. Nossa, errei, mano. Vou bater no cara. Bate no outro, paluco. Pode ir, pode ir. Boa. 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 Boa no cara. Deixa. Ah, não. Que eu não tirei do cara. O cara tocou ainda. Que frango. Vai. Vai querer ser tu. Nossa, chutei o outro. Sem querer. Boa. 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 Vai. Tirei do cara. Ah, não, velho. Eu não posso crer em uma coisa dessa. Vou dividir com a Lu. Vai. Onde vai? Pra baixo. Ah, velho. Nossa. Picou bem na frente. Nossa, o cara tirou de mim, velho. Aqui é tua. Nice. Nossa, que... Meu Deus. Nossa. Caralho, velho. Tava sem boost já ali. Boa, boa, boa. Melhor bloc da história já visto. Hum... Ó o cara. Ih, tua? Não. Vai. Pode ir pra ele. Que? Nossa, o cara tirou isso. Sim, sim. Ah, mano, ele vai... Não, não, ele vai tocar. Sim. Não, não, não. Vai que eu tô... Porra. Aí, tira aí do cara. Ok. Tô lá. Eu vou chutar, vou chutar. Ah, né. Tipo, se eu passasse pra ti, sei lá. Podia errar, tá ligado? Sei lá. Sei lá. Falei, beleza. Ficou, né, cara? Ah, amor. Achei que tu falou beleza, não. Tipo, o seu lixo não passou pra mim. Sei. Tem que saber. Nossa, mano. Olha essa... Essa velocidade. Eu já não sei. Achutei. Não. Noooosssss. Minha, minha. Ah, mano... Ah, velho, a vália subiu muito. Cuidado, cuidado. E o cara errou. Boa. Errou, errou? Ih, vai. Ih, mano. Só fazer. Boa. Nossa, onde é que tava o outro cara, velho? Deixa eu ver isso, mano. Nossa, ele tava muito longe, velho. Ele foi lá no bush. No canto. GG. 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 Não. Não. Vamos, velho. Nossa, já chovei? What the fuck? Ah, essa aqui é... É ele de novo. Certo. Só pode, né? Show muito rápido. Não, não, não é. É aquele outro cara lá, eu vi, né? Vai. Caralho, quase, quase. Ai, não, não, não. Quase estou ali. Boa. Vou cruzar, vou cruzar. Na área. Vai. Tive que mirar para baixo ali para... Para te dar o passe. Isso. Vai que é teu, o que eu acho? Ah não, é um bloco. Boa. Ah, deixa eu ver. Ah, velho. Fico feliz. Ah, velho, que puta... Deixa eu ver. Ah, tu só é roli. De boa. Até pouco, anexo, pai. Vai. Vai. Minha, minha. Uh-huh. Deixa, deixa. Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Vamos lá. Não, não, vai levar. Vai, não, não. Quase. Meu Deus, cara. Não vi. Cuidado. Pá, deixa. Caralho, velho. Eu vi isso. Ah, mano, eu não errei. Vai que é tu. Vai que é tu. Eu errei. Vai. Não vi. Nossa. Ah, saca! Eu errei ali, daí... Eu vi que tu tinha errado ali. O cara está trebando também. Nossa, tu? Estou aqui no outro canto. Cuidado! Boa! Minha, minha, minha! Deixa eu dar, hein? Gol, gol, gol! Nice! Nossa, mano, eu gostei desse golzinho, foi bonitinho. Cheguei um pouquinho antes do cara, hein? Nice! Ferrou. Não? Nenhum outro. Nenhum deles foi na bola. Opa, essa é minha, hein? Porra! Boa, vai, é só fazer, eu estou a outro cara. Achei que eu ia fazer. Olha como é que meu carro parou, velho. Olha isso. Ele foi explodir o maluco, não tinha o que ele fazer ali. Vai, deixa o boost. Nossa, cara, estou para o lado. Aqui é tudo. Ah, eu tive que... Vai! Boa! Eu tive que tocar fraquinho ali. Se eu toco forte, ela bate e volta seco, tá ligado? Aí. Sim. Também não quis estar forte ali da parede. Eu toco em cima. Cuidado, chutão. Cuidado, cuidado! Sim, boa. Estou aí em cima. Ó, o quarto me dá um fake. Vai. Boa. Boa. Ai, mano, boa. Não consigo, mas... Vai. Nossa, cara, errou. Boa. Boa. Mini. Eu vou tirar. Sai. Nossa, o flick não... Ai, tirei, tirei. Vou tirar aquele toque, ele vai se atrapalhar. Não. Ah, tirei. Nossa. Quase. Meu Deus. Esse cara não está com boost, esse cara. Ó, ele vai. Nossa. Não, não. Não, não. Não, não. Estou indo em cima. Ih. Nossa, eles dão um toquezinho. Afinal, muitos... O cara está dando um toque muito aleatório. Minha, minha... Ah... Boost, 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 boost. Nossa, mas... Olha o cara. Esse cara está sem boost. Nossa, vai. Vai que é tua. Nossa, só fazer. Boa. Esse cara está sem boost. Sim. Pegando todos os boosts, cara. GG. Ah, GG. A gente não pode. Não. WTF, cara. Teu três chutes, quatro gols. Me ensina, velho. Me ensina.